Música O topo aqui, nós vamos fazer uma leve curva. Então selecionei, conectei, selecionei o topo, vamos abrir um pouquinho. Então vejam que aqui agora criou-se uma leve curva. Com essa leve curva eu vou aumentar o centro aqui também. Vamos ver como que vai ficar agora. E aqui as pétalas elas começam a aparecer. Para ficar mais real esse efeito aqui, vocês depois podem voltar também e editar essas pétalas. No caso aqui eu vou editar da seguinte maneira. Vamos dar um CTRL I, selecionamos essa pétala aqui e vamos tirar as bordas dela através do botão Remove. Agora eu vou mover essa parte aqui, então vamos selecionar aqui através de um looping. Vamos tirar o restante da seleção. E eu vou fazer aqui um giro, na parte dessa pétala aqui para ela, daquele efeito de torção. Então aqui ela vai ficar um pouquinho mais realista do que as outras. Esse efeito de torção aqui que vocês estão vendo pode ser feito em todas as pétalas. Aqui eu estou fazendo em uma, mostrando para vocês, mas pode ser realizada em todas as outras. Então aqui observem que neste ponto a pétala está passando um pouquinho. Mas eu sei que quando eu aplicar o Turbo Smooth, vamos aplicar aqui para visualizar, ela vai sair um pouquinho. Tanto dessa quanto dessa outra pétala aqui. Eu vou aplicar o Turbo Smooth e vejo que ela sai. Só que neste momento eu vou deixar do jeito que está. Vamos aplicar agora o Array, Preview, OK. Vejam que a pétala agora já está bem mais detalhada neste momento. Podemos agora converter estes objetos como é de Table Poly. O meu atalho aqui é o Ctrl Shift Y, já converte todos os objetos. Agora eu tenho um atalho também que eu criei lá no site, que é o Ctrl Shift J e é o Itet Multi. Então eu vou juntar todos estes objetos. O interessante visualizar aqui é que se eu juntar todos os objetos, ele vai juntar as pétalas do centro também. E eu não quero isso. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos isolar aqui estes objetos. Vamos selecionar aqui, tirar a seleção somente destes objetos de fora. Agora sim, damos um Hide Selection. E agora podemos dar o Itet Multi, já que os nossos objetos estão todos aqui. Com estes objetos selecionados, voltamos a visualizar os demais. Vejam que temos aqui as três etapas. E agora eu posso fazer mais umas duas etapas aqui mais ou menos, só para deixar aquele efeito de abertura que vocês estão vendo. Então vamos fazer aqui a próxima etapa. Então criamos uma linha. Esta linha aqui, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E observem que a cada vez que eu vou criando estas linhas, eu vou aumentando um pouco o tamanho delas. Está o tamanho do espaçamento. Mas a quantidade de divisões eu estou mantendo. Então agora isolamos os nossos objetos aqui da Viewport. Damos um Hide Selection. Selecionamos esta linha. Antes de selecionar esta linha, eu tenho que centralizar o ponto pivô. Não podemos esquecer. Então é algo aqui muito importante para poder criar o Array de forma correta. Agora sim. Damos um Hide Selection. Visualizamos a linha. Vamos lá no atalho Array. Preview. Aqui eu vou reduzir o número. Vou colocar cinco pétalas, já que elas são pétalas maiores. Vejam que com cinco pétalas aqui ficou perfeito. Ficou fechadinho aqui esta parte. Selecionamos aqui a Spline, ou somente um dos Shapes. Selecionar somente este aqui. Vista Top. E vou girar um pouquinho para fazer aquele efeito de emenda. Então vejam aqui, sentido horário. Todas elas estão perfeitamente aqui, entrando uma dentro da outra. Aqui neste ponto eu vou fazer mais algumas edições. Vou aproveitar aqui. Vou aumentar aqui este espaçamento. Já que agora as pétalas vão começar a abrir. Então eu preciso de espaçar um pouquinho o meu modelo. Aqui também. Vamos mover um pouquinho para fora. Este pontinho de Vertex aqui também vai sair um pouquinho. Ok. Visualizamos novamente todos os nossos objetos. Então antes eu vou converter como editable spline. Vou dar um etet multi. Selecionei estas linhas. Aplico o meu extrude. O famoso extrude que nós já aplicamos várias vezes. Converto este objeto como edit poly. Ou somente dou um edit poly aqui nele. Selecionei e dou um flip. E agora visualizamos todos os objetos na cena. Daniel, está muito difícil acompanhar esta videoaula. Este passo no momento tal não entendi. Poste aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida. É muito importante. Mas não fique com dúvida. Se você viu alguma coisa que eu executei muito rápido. Mas você quer aprender. Coloque aqui abaixo nos comentários. Então perfeito. Vamos lá. Mais uma vez. Conectamos esta parte aqui da pétala. Vou abrir ela um pouquinho. Vejam que agora as pétalas começam a abrir. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Mais ou menos neste ponto. Seleciono aqui na vista front. Dou um connect. E movo um pouquinho para cima. E fecho aqui através do scaler. Vejam que as pétalas agora estão abrindo. Outro detalhe aqui importante. Vamos mais uma vez aqui. Fechar esta parte da base. Então conecte. Fechamos através do scaler. Selecionamos os pontinhos de vertex. Fechamos mais. E observem que a pétala. Ou as pétalas da rosa. Elas vão aparecendo. Vamos fechar esta parte aqui do topo também. Seleção X e Y. E observem que a nossa pétala. A pétala da rosa está aparecendo. Vou dar aqui um shrink. Vou deselecionar aqui só o topo. E temos aqui mais um efeito bem interessante. Próximo passo. Agora seria as últimas pétalas. Então nós vamos fazer aqui a abertura total agora. Lembrando que eu estou esquecendo de um passo aqui importante. Então vou selecionar uma das pétalas. Vou inverter a seleção. Vou tirar aqui as quinas. Tiramos as quinas dos dois lados através do botão remove. Para que esta pétala fique mais realista. Fique mais redondinha. Na hora da modelagem. Então temos aqui a pétala mais redondinha. Esta pétala aqui. Se vocês puxarem estes pontinhos aqui para baixo. Vou executar aqui através do Constraint Edge. Vou puxar estes pontinhos para baixo. Para dar mais suavização na borda dela. Aqui está ok. Podemos sair aqui do Constraint. Edit Poly. Executo o Array mais uma vez. Vamos no Preview aqui. No OK. Selecionamos aqui todas estas pétalas. E convertemos como Edit Poly. Então com todas selecionadas. Eu vou isolá-las. Aqui na minha cena. Vou converter como Edit Poly. Ctrl Shift Y. E agora dou um Itet Multi. Então selecionamos todas elas. E vejam que as pétalas estão prontas. Aqui nesse caso. Temos as pétalas formadas. Eu posso voltar a qualquer momento. E editar estas pétalas. Então vocês vão notar que. Qualquer momento que eu quiser. Eu posso fazer este mesmo efeito que eu fiz agora. Posso selecionar aqui. Voltar na. Isolar esta pétala. Através de um Ctrl Y. E fazer as edições rápido. Mais um lance de pétala. Então vamos lá no botão T. Mais uma vez. Vista top. Estamos quase cobrindo lá a nossa referência. E agora eu vou criar esta pétala maior. Esta pétala maior aqui. Eu vou criar bem aqui fora. Para poder ficar fácil de entender. Então vamos clicar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então criamos aqui o efeito da pétala maior. Vou dar um Extrude. Vamos aplicar aqui o Extrude para visualizar. Vejam que agora vai ficar no tamanho da maior. Antes de aplicar o Extrude. Eu acabei esquecendo aqui. Vamos criar o nosso Array. Então vou excluir o Extrude. Vamos centralizar o ponto pivô aqui do nosso objeto. Vamos aplicar um Array. Então vocês vão perceber também que com o atalho. Nós temos uma dinamização muito grande. Aqui da nossa modelagem. Vamos ocultar os objetos aqui da nossa cena. Transformar essas linhas aqui em Editable Spline. Juntá-las com o Itetmult. Juntamos elas aqui. E finalmente. Antes de juntar também. Eu acabei esquecendo. Vou dar um Ctrl Z. Temos que separá-las aqui. Dei um Ctrl Z algumas vezes. Ok. Agora temos que separar essas pétalas. Vejam que aqui nós conseguimos fazer isso perfeitamente. Vamos na vista top. Para ficar mais fácil de entender. Vejam que nessa linha nós temos aqui uma curva de BZE. Nós não podemos manter essas curvas. Então vamos transformar aqui em Corner. Vou clicar com o botão direito. Marcamos a opção Corner. E agora sim. Voltamos aqui na edição dessas linhas. Perfeito. Vamos lá na vista top mais uma vez. Juntamos todas essas linhas aqui. Então vamos selecionar todas elas. Converter com o Meditable Spline. Itetmult. Selecionamos todas elas. Agora temos aí as linhas perfeitamente criadas. Vamos visualizar a nossa cena novamente. Aplicamos o Extrude. Inclusive eu tenho que criar um atalho para esse Extrude. Que é um modificador que eu uso muitas vezes. Clipamos a malha. Conectamos. E isso tudo são passos que a gente já está repetindo várias vezes. Então fica mais fácil de entender agora. Fica bem mais tranquilo. Então vou deixar mais ou menos aqui. Vou selecionar agora mais algumas vezes. Através da vista front. Vamos dar aqui um Connect. Aumentar a escala. Vou aumentar essa escala aqui do topo também. Na base eu vou reduzir um pouquinho. Executamos um Connect. Reduzimos. E aqui reduzimos novamente. Até fechar essa base aqui. Como vocês podem ver aqui a pétala já está praticamente do tamanho exato. Agora vamos excluir as quinas dessa pétala. Então para eu poder fazer isso de uma maneira mais rápida aqui. Eu vou excluir através de uma pétala somente. Vejam aí que exclui os dois lados. Agora executo o Erray. Vou executar como cópia. Então como cópia aqui fica mais fácil. Não precisa de converter como é de Table Poly. Já vou juntando aqui através do Itet. E temos aqui as nossas pétalas prontas. Para a gente poder finalizar. É só fazer algumas alterações nessas mesmas pétalas. Que vocês vão perceber por exemplo. Aqui essa parte da pétala está distante. Então vou ter que fazer aquele mesmo efeito. Vamos isolar essa parte aqui da pétala. Seleciono aqui através da seleção. Vamos selecionar aqui através de duplo clique. Fica mais fácil assim. Vamos lá no nosso menu Soft Selection. Use Soft Selection. E com a seleção suave. Eu vou puxar essa pétala aqui mais para dentro. Vejam que ela vai formar aquele desenho que nós temos lá na nossa referência. Aqui na parte de fora também. Vou puxar um pouquinho para fora aqui com um duplo clique. Vejam que o duplo clique ele seleciona toda a borda. Então temos que tirar a seleção da borda aqui. Porque eu quero editar somente a parte de cima aqui dessa pétala. E aqui nós vamos fazer aquele efeito de curva. Então temos essa edição aqui praticamente pronta. Vamos executar o Erray mais uma vez. Então vamos lá no nosso atalho do Erray. Preview. Veja que o Erray ele não centralizou a minha cópia. Então para me centralizar. Eu tenho que vir aqui no meu painel. E pedir para centralizar o ponto pivô no local correto. Mais uma vez. Preview. E aqui temos as pétalas já criadas. Observem também que uma coisa, uma tática na verdade que a gente pode utilizar aqui na hora de usar o Erray. É justamente o Instance. Como eu não tenho a finalização dela já definida. Eu posso deixar como Instance. E vir aqui e visualizar o efeito final por completo. Então eu vou aumentar aqui o Soft Selection. Vou puxar essa parte. E vejam que eu consigo visualizar todo o meu modelo. Não só a parte dele, mas como um todo. Fica mais fácil assim de fazer as edições. Então aqui eu estou fechando um pouquinho o tamanho aqui das pétalas. Vejam aí que as pétalas agora estão mais realistas. Aqui eu posso abrir um pouquinho também. Para que ela pegue mais essa parte de baixo. E temos aqui a nossa rosa já pronta. Agora para poder finalizar, selecionamos todos esses polígonos que nós temos aqui. Vamos sair do Soft Selection primeiro. Agora sim. Selecionamos todos os polígonos. Vamos convertê-los como Edit Poly. Ctrl Shift E. Então todos agora foram convertidos. Vou juntar esses polígonos aqui de fora. Observem que juntamos os polígonos. Agora tem um detalhe importante. Para a gente poder criar essa pétala com os mesmos efeitos dessa pétala aqui, nós teríamos que mapear esse objeto. Nós teríamos que fazer o mapeamento dele por completo. Só que fazer o mapeamento de um objeto assim com muitas pétalas, neste caso seria bem difícil fazer um mapeamento. Então como tático eu vou fazer o seguinte. Vamos adicionar o material aqui a todas essas pétalas. Adicionamos aqui o material a todas elas. A esse material eu vou definir aqui através do Maps Checker. Vamos colocar aqui o Tiling 1010. Ok. Visualizamos esse Checker diretamente na nossa folhagem. Vejam aí que o Checker não aparece. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou isolar uma dessas folhas. Então isolei essa primeira folha aqui da minha última sequência. Ctrl I. Deletei as outras folhas. Com essa flor aqui visualizada através da Viewport. Vamos lá no nosso menu. Modify List. Anwarp e UVW. Veja que já apareceu o mapeamento, mas não está correto porque os quadradinhos estão distorcidos. Vou abrir o meu editor de textura. E aqui eu vou dar um Planar Mapping. Então temos aqui o botão Quick Planar Mapping. Damos um Quick Planar Mapping. Ainda assim os quadradinhos estão um pouco torcidos. Vamos lá na nossa ferramenta Tools. Relax. E aplicamos um Relax aqui a esse mapeamento. Agora observem que os quadradinhos ficaram perfeitos. Neste momento eu posso converter esse objeto mais uma vez com o Meditable Poly. Executar o Array nele. Damos aqui um Array. Clicamos em OK com Copy. E vejam que todas as nossas pétalas estão com o mesmo mapeamento. Eu posso unificá-las aqui agora através do botão Itet. Vamos unificá-las aqui. Vejam que o mapeamento continua no local. Vamos lá em Modify List. Anwarp e UVW. Open e UV Editor. E aqui estão as pétalas. Então vocês podem criar diferentes texturas para cada pétala. Se vocês quiserem, por exemplo, elas coloridas. Ou podem criar texturas iguais, mantendo as pétalas uma em cima da outra. E assim toda a pintura que eu aplicar nessa pétala será aplicada a todas elas. Esse mesmo efeito pode ser feito aqui a todo o nosso objeto. Então eu vou converter esse objeto aqui com o Meditable Poly. Vamos dar um Ctrl Shift E. Vou para a minha segunda sequência. Na minha segunda sequência aqui eu tenho a quantidade de polígonos aqui selecionadas. E objetos eu tenho que contar. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Tenho 5 objetos selecionados. Vou deletá-los. Então vamos dar um Ctrl I. Vou mapear essa parte aqui. Então vamos lá em Unwarp e UVW. Open UV Editor. Quick Planar Mapping. Relax. Damos um Start Relax. E agora eu visualizo que o meu mapeamento está perfeito. Se você quiser também posicionar o objeto, você pode vir aqui e dar uma mexida nele. Mas aqui nesse caso eu vou deixar da forma que está. Vou deixar somente dentro dessa área aqui de mapeamento. Para ficar certinho. Ok. Executo o Erray mais uma vez. Primeiramente eu vou transformar como Meditable Poly. Vou executar o Erray. Preview. O número de cópias. 5 cópias. Clicamos em OK. E para finalizar, vamos dar um Itet. Então juntamos aqui através do Itet. E eu vou fazer todo esse processo aqui em todas as folhas. Mas se eu quero mapear as minhas folhas, eu tenho que fazer esse processo aqui para que fique o mapeamento perfeito. Uma coisa para quem está começando aí também, que é importante, vocês podem isolar parte da sua modelagem. Então quando vocês isolam parte da modelagem, fica mais fácil fazer o mapeamento também. Vejam que aqui eu estou mapeando as duas partes dessa flor. Então fiz o mapeamento aqui nas duas partes e vou continuar mapeando aqui esse objeto. Perfeito. Todos os objetos já foram mapeados. Como vocês podem ver aí, através de uma animação, eu vou abrir para vocês. Então vejam que todas as pétalas estão perfeitamente mapeadas. Não tem aqui o checker distorcido. O que tem aqui são, obviamente, o checker determinado em cada pétala. E agora eu vou voltar eles para o local e vou adicionar um material a eles. Antes de adicionar esse material, que eu já deixei para vocês também lá na nossa pasta de download, vou selecionar todos eles aqui. Vamos aplicar aqui um modificador Shell. Então vamos lá em Modify List e aplicamos aqui o Shell. O Shell vai adicionar essa segunda camada ao nosso objeto. Então vou deixar aqui bem fininho. Vou dar esse efeito aqui de pétala mesmo. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora vamos aplicar o Turbo Smooth. Aplicamos o Turbo Smooth a esse objeto. Temos aqui esse Turbo Smooth e observamos aqui se está bacana. Uma coisa que pode ser feita antes de terminar com esse Turbo Smooth, vocês podem adicionar um Edit Poly. Vou adicionar aqui um Edit Poly a esse objeto. Primeiramente aqui vamos adicionar só o modificador mesmo. E com esse Edit Poly, vou tirar essa textura de checker para não complicar demais. Vamos tirar aqui o Edit. Adicionamos um material somente. E aqui vocês podem vir e editar para não ficar totalmente perfeitinha. Então o que seria isso, Daniel? Seleciona esse pontinho de Vertex aqui, por exemplo. E aqui vocês vão habilitar o Normal. Um efeito aqui que ajuda muito. Vocês podem pegar qualquer um dos três eixos e jogar para frente ou para trás. No caso desse Normal aqui, ele está considerando as duas faces do Normal. Então eu posso fazer isso antes do Shell. Vamos jogar o Shell aqui para cima. Não vai adiantar, então eu vou deixar só no Edit Poly mesmo. Selecionei o Edit Poly. Vamos flipar essa malha aqui para ver melhor. Agora sim. Vamos aplicar aqui o Normal. E eu posso jogar tanto para dentro ou para fora, para um lado e para o outro. Então vejam que eu vou modificar um pouquinho aqui essas folhas, para que elas não fiquem tão parecidas. Aqui eu vou jogar um pouquinho para baixo. Algumas folhas aqui eu vou jogar para fora, outras para dentro. Então eu vou fazendo essa deformidade, entre aspas, para poder dar aquele efeito mais realista à nossa pétala. Aqui vocês podem usar também o Soft Selection. Seleção suave. Ela vai já determinar que parte dessa seleção. Então veja que eu vou selecionar aqui uma quantidade X de pétalas. E consigo fazer essa deformação aqui para não ficar muito igualzinho. Então aqui, por exemplo, eu vou jogar esse botãozinho um pouquinho para o lado. Esse outro lado eu vou fechar um pouquinho. Aqui eu vou aumentar o Felof. Vou jogar um pouquinho mais para fora também. E vejam que a nossa rosa, ela vai ficando bem mais realista só por causa desses detalhes. São detalhes simples? São. Porém são detalhes que ajudam aí no efeito dessa rosa. Eu vou tirar aqui o Constraint agora. Vou sair aqui do Soft Selection. Tirei o meu Constraint. Vou arrastar agora as pétalas para dentro. Habilito o Soft Selection mais uma vez. Arrastamos aqui para dentro um pouquinho. Vou fazer esse efeito aqui de ponta. Assim as pétalas vão ficar um pouco mais pontudas em alguns pontos. Vou aumentar o Soft Selection. E temos aqui o efeito das nossas pétalas. Vale salientar que todas as pétalas estão perfeitamente mapeadas. Então assim que nós aplicarmos uma textura a esse objeto, essa textura vai ser perfeitamente identificada aqui pelo modelo. Então vejam aí que o modelo já está bem interessante. Vou aumentar aqui agora a seleção. Vou fazer um leve giro para tirar mais uma vez aquele efeito de uniforme ou uniformidade. Mais um leve giro aqui também. E agora sim. Aplicamos a ferramenta Shell. Vamos lá em Shell, Modify. Modificador Shell, nosso objeto vai ficar laranja porque nós temos habilitado lá o Soft Selection. Então eu tenho que voltar e desabilitar. Agora sim. Modificador Shell, a rosa já ficou bem melhor. E por fim, aplicamos o Turb Smooth para ficar aquele efeito suave. Um outro detalhe importante que pode ser feito na texturização é essa rugosidade aqui. Então essa rugosidade, o efeito de micro veias, alguns poros, esse efeito aqui totalmente é feito na textura. Vocês podem ver aqui na textura que eu deixei pronta para vocês. Se vocês derem um zoom bem grande aqui, por exemplo, em Bump, vocês vão notar que nós temos aqueles efeitos de veias. Esses efeitos de veias vai deixar a pétala bem mais realista. Aqui na própria pétala eu também segui essas mesmas veias acompanhando o Bump para dar um efeito de conformidade. Temos o Gloss e temos os dois lados da pétala. Se você quiser fazer os dois lados, o lado de fora e o lado de dentro, ou pode usar somente um dos lados, também pode ser utilizado perfeitamente. Ao lado aqui nós temos as folhas, também o lado de baixo, ou o lado de cima e o lado de baixo. E temos aqui o recorte dessas folhas aqui também. Tudo isso aqui para vocês brincarem um pouquinho aí, tá pessoal? Vocês já aprenderam muito, já viram muitos tutoriais aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos tratando um assunto muito avançado. Então se você conseguiu nos acompanhar até esse momento, significa que você está perfeitamente pronto para poder seguir. Então temos aqui mais uma edição. Vou jogar um pouquinho para fora essa seleção aqui. Abrir um pouquinho a pétala. Para a gente poder finalizar esse efeito, vou selecionar aqui, vou excluir esse Turbis Multi agora. Vamos visualizar aqui o que está acontecendo. O nosso Soft Selection está habilitado. Vamos tirá-lo aqui. E agora, temos o nosso Shell. Para poder editar esse modelo com um pouquinho mais de realismo, vou adicionar aqui o Turbis Multi mais uma vez. Turbis Multi, vou adicionar aqui três segmentos, três divisões. E vamos adicionar aqui, finalizando aqui o nosso efeito, um modificador Noise. Então vamos procurar lá na letra N. Temos aqui o Noise. Vou adicionar aqui em X, Y e Z, um valor aleatório. E vamos reduzir a escala. Então ao reduzir a escala, vocês vão notar que a flor, agora ela vai ter esse efeito aqui de ondulação. Isso aqui vai deixar ela um pouco mais realista. E conforme eu falei com vocês, o que vai deixar aqui realmente o efeito final bacana, será a texturização. Então se vocês texturizarem perfeitamente, vai ficar legal. Aqui como exemplo, vou carregar para vocês a textura. Então primeiro eu vou carregar esse material em toda a pétala. Vamos lá no nosso material do check e vamos trocar ele por um bitmap. Então vamos aqui em bitmap. Vou vir aqui dentro do arquivo texturas. E dentro do arquivo textura eu vou selecionar aqui, por exemplo, pétala de rosa. Ou pétala roseira. Vamos visualizar na nossa viewport. E veja que a textura foi perfeitamente aplicada. Isso porque nós, lá atrás, nós já trabalhamos o mapeamento. Nós fizemos a modelagem junto com o mapeamento para que isso tivesse um bom resultado. Aqui somente para exemplificar para vocês também, vou aplicar o bump. Então vamos tirar esse efeito aqui. Vamos lá em map. E aplicamos o bump. Bitmap. Escolhemos o mapa aqui do pétala roseira bump. Ao bump vocês vão visualizar aqui esse efeito de rugosidade. Vamos fazer aqui um render agora. E vocês vão notar que a pétala vai ter essas leves rugosidades aqui, como se fosse uma pétala real. E aqui nós podemos reduzir ou aumentar essa intensidade. Então aqui no caso eu vou colocar em 15. Somente para deixar aquele efeito bem suave lá na nossa pétala. E o nosso modelo está finalizado. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Está uma videoaula, como vocês viram aí, bem complexa. Porém bem informativa, com muita coisa para a gente poder aprender, muita coisa nova. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Eu deixo um enorme abraço para vocês e aguardo na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E aí E aí